E aí galera, tudo bom com vocês? E aí galera? Então galera, vamos para a terceira parte do vídeo aí Estou indo a caminho da Casa do Lima Pintar as frentes das cornetas E mostrar para vocês outras coisas lá Beleza? Umas dicas topadas Tô aqui com a minha veinha Que vai fazer a avaliação física Acho que vai malhar, vai ficar... É, vou tomar muita duratastão Vai tomar anabolizante Vai ficar aquele negócio muito louco É, coisa de doido, velho Porque aqui é assim, o movimento é bruto Que é canal raiz, meu irmão Aqui é tapa na cara e murro no olho Tá ligado? Então vamos fazer o seguinte É... Você aí que está entrando agora no canal Já deixa aquele like topado Se você é hater, não gosta no canal Gosta de ficar dando dislike Vai se fuder, tá ligado? Vai tomar naquele canto E dá aquele like E dê aquele like Porque fica dando dislike, porra Não dê dislike não Pra que dar dislike? Se não gosta, não assiste Né, caramba? Então é isso aí Vamos mais para um seriado topado Então segue aí, rum? Segue aí, né? Segue aí, dê o like Vamos lá, galera Vamos começar a tirar aqui E remover, né? Eu vou... Primeiramente o que eu vou fazer Vou remover aqui Os LEDs Ok? Os LEDs Que ultimamente Não estavam sendo utilizados Beleza? Vou fazer o seguinte Vou remover todas as frentes E vou dar uma cegada na lente Na cegada Na cegada Pra eles virem com a tinta Ok? No caso é uma lixa Passar a lixa Pra adiantar aqui Antes de ir pra casa do Lima Beleza? Rapaz, vai retirar do telescópio, né? Puxando aqui Mas, ó Aqui já tá solto Tirando aqui, ó Já ficam soltos, ó Rapaz Perdendo tempo Nesse kit de chavezinha Deixa eu abrir aqui pra vocês Ai, desvama Olha aí Que massa Topado, né? Topado Agora acontece Que eu tenho umas coisas aqui Que não encaixam Como esse aqui, entendeu? Tem umas coisas aqui É assim, ó Tá vendo aí? Vou tirar com isso aqui Mas antes disso Tá ligado? Já vai vir junto com os drives Galera Pra vocês aí Que quer fazer um Robocop Vamos lá Você vai ter que fazer primeiro Essa base, ok? A base Com quatro furos Lógico Pra segurar A parte de cima E a parte de baixo É essa aqui Com rolamento Esse rolamento É esse rolamento de madeira Deixa eu remover aqui Pra vocês Tá vendo? Negócio bem simples, galera Aí vai ter essa parte oca Vai ter os quatro parafusos No caso O meu outro aqui No sangue de peste Foi Bater Vai tá aí Olha o que acontece Aí vai entrar aqui Esse rolamentozinho E vai fechar Por que tem que ter esse buraco Pra sair a voz, galera Vai ficar corneta aqui Assim, sabe? Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu tirar o led Aqui Tem um aqui sem led Vai ficar aqui assim Ó Pronto Tá vendo aí? Muito simples Aí por conta do rolamento Essa base roda E esse negócio fica fixo Tá vendo aí? Massa, né? Mais uma dica aí do canal Deu like Deu like Deu like Deu like É esse negócio aqui Que perguntam muito Como é que funciona Mete os parafusos aqui Fique som Vem pra frente É pra fazer o dedo todinho Até quebrar Então tá aqui Os quatro jarros Beleza? Vou dar uma cegada E ir na casa do lima Então tá aí os jarros Beleza? Vou dar uma cegada aqui Tá vendo? Tá descascando Pra repintar Vou utilizar Essa lixa aqui não Essa de baixo aqui Eita Pera aí Essa aqui Só pra dar uma cegada Tá vendo? Tirar essa cola E vamos prosseguir Galera Tá aí o Topado O Douglas aí Metendo bronca Essa aqui A gente já fez diferente Já A porra Tá aí Já usou massa Tá vendo? Pra não ter aqueles arranhão Tá vendo? Já tá com massa Vai ficar bem top Essa roda aí E aqui Eu vou dar uma cegada Só o cegado A gente tá dando O acabamentozinho aqui A gente aplicou a massa Poliester Aquela massa Tá ligado? Pra tirar os efeitos Pra ficar bem lisinho Assim ó E tá aplicando Essa É Lixa aqui 400 D'água Entendeu? Depois jogando ali na água Dá o acabamento Fica lisinho Fica top Vai ficar diferente Aquelas outras ali Que ficou com marca Pra ver Se essa aqui Não vai ficar top Olha Vamos ver Essa porra Eita Eita Viu? Viu? Dá um salvo aí Véi Salvo aí galera Viu aqui pegar adesivo Eu esqueci os adesivos Tudo em casa Mas galera Quem quiser usar adesivo E morar aqui em Maceió É só vir Combinar comigo Eu combinei com ele Pra ele pegar lá em casa Mas acabei esquecendo Caminhão da festa Acabei esquecendo Mas Daqui pra Qualquer outro dia Eu tô trazendo Mas como é que você Tá de moto aí Passa lá em casa O Lima dando acabamento Aí ó Tando isolado assim Daquela De Magai Véi Pra ficar perfeito Aqui né Quando eu pintar aqui Não fica Não fica detalhe No driver aqui Na lente do driver Eu aqui pagando Meus pecados Aí Isaac tá pagando Os pecados dele Na roda aí Mas vai ficar na moda Essa porra Eu vou fazer isso O fogo já vem Fica com o sapato Eu sei Que não é pra tocar Na coisa Senão vai ficar pra sempre E a mão assim Cinza Mas não tá cinza Tá sim Você vai dormir E vai acordar Com a mão cinza Eu falei Que não era pra tocar Vai ficar com a mão cinza É É O celular tá ligado Tá ligado É Olha aqui galera Lima deu uma lixada Com a lixa d'água Lavou E agora Secar Pra pintar Tá gravando Tá gravando Deu um salve assim Isso Deu um salve Salve Vou mostrar Tô topado Tô topado Olha aí Pintura automotiva Aqui é uma pintura automotiva Olha o brilho da bichona Olha aí Ficou bom Ficou top Quero ver Alguém botar defeito Aí tá tudo Não bota não Olha Rapaz Topado aí Ficou topado Já já do Isaac Fica assim Já já Vou isolar agora E vou já meter tinta Como é o nome da menina Loura Ela tem zap já é Claro Eita Pô na sua idade Menina Na nossa idade Meu amigo Nós está lá Lascado na mão Desses meninos aí Já tem zap A namorada dela Ó É topado né Agora tem celular Celular também Olha Celular eu comecei a ter com 15 anos de idade A pessoa E minha irmã com 9 já tem um celular melhor que o meu Olha 60 gigas Bom galera Profissional desse aqui Olha o que acontece Isolou aqui Vai isolar por fora também Olha Vamos dar aquela força pro Lima Vou deixar no contato aí Na descrição do vídeo O contato dele Se você quiser Dar um grau no seu carro Pintar seu paredão Né Lima Pintar as lentes Vai ficar filé Fazer tudo Fazer tudo De pintura Ele pinta como eu pinto Fica top Eu pinto com o teu A primeira mão é só a poeira A poeirinha Galera é só a poeira Pra não escorrer Tá ligado Olha a diferença A gente levantou Pensa a pinha Não é bom galera Olha como já ficou Só uma mão Só a poeirinha A sujeira Pega a poeira Já vem a pintura A diferença é uma dessas Pum patata Pum Tem mão nessa aqui Olha A paga Branco da porra É bicho Esse branco É massa a gente pintar aqui Na moral Isso é um branco Isso aqui Na verdade aqui É o branco P.O. É a qualidade Olha a qualidade Olha a diferença Isso aqui foi recentemente Pintado Isso é uma coisa nova Sem conversa nenhuma Se brincar Esse branco É mais branco Do que a lente branca Que vem original A lente branca Não vem assim não Vem branca assim não E aqui ainda tem O brilho né Aí o brilho da poeira Aqui pra enquadrar A capa Isso é pintura Topado Olha pra aí Que perfeição da poeira Olha que coisa linda Olha o brilho É o lima Meu amigo Quer fazer o serviço Com o lima É assim Aqui é branco P.U. De qualidade Automotivo Esse daqui Não caiu brilho não Esse é topado Olha aí galera Topado Um ledzão aí Vai ficar topo Agora vai dar O acabamento Aqui Acabou Limpou Já era Vou dar o acabamento Isso aí Com a lixa d'água As calesinhas Tirar as irregularidades Da outra lixa Que deixa mais Grosseiro E pintar O foco de aveia Fica top E depois a gente vai fazer A máscara negra Pegar um dia Fazer a máscara negra Do foco Lixar Dar um grau Fica show de bola Tá saindo a luz Ok Preparando o banquete Aí Aí Ó aí O catalisador Já tá misturado Aqui Só Fazendo remédio A xuxa Então agora Olha a diferença Galera Quando a gente Tirou os arranhão Botou a máscara Olha a diferença Aí Ficou topado Diferença Da porra Tá aí Ele vai passar O verniz Aqui Pra abrir o brilho Quer aparecer no canal Manda o sábado Pra namorada Eita Falou e moleque Correu Tem O canal Liga lá Duba A aplicação Do verniz A câmera É mais longa Pode É que mais longa a câmera Tem Essa daqui É a primeira De volta Pra dar a cola Pra evitar De escorrer No caso É a poeira É a poeirinha Pra dar cola A cola Ó o brilho Ó Galera Vou encerrar o vídeo aqui O foco de aveia aí Deu um trato topado Já tá na moda lá Já tá na moda Com os sapatinhos aí Pintados Aí o que acontece Tô conversando com o Lima Aqui Pra ensinar pra vocês A fazer a máscara negra Entendeu? Que o meu carro Tem dois anos Que eu fiz máscara negra Eu mesmo fiz Algo que eu vou fazer Eu faço processo Lá em casa Pintar a máscara negra Lixar Aí trago só pro Lima Meter o verniz Pra ficar aquele negócio Na moda Só que nós metemos o verniz Fica na medida Olha aí Olha aí Aí o Douglas Desenrolado O Douglas faz tatuagem Né Douglas? Assis quente É Ó Eu vou deixar Posso deixar a sua contada Aqui também Pra quem quiser fazer Uma tatuagem No bispe Na barriga No peito Na bunda No bumbum Não Ele faz em tudo Eu acho que ele faz Eu não sei Aí ele ganha dinheiro Fazendo Já era Então Aí ele faz tatuagem Também E o Lima Pintura Agora a pintura Dessa vez Na lima Porra Na medida Ficou do caralho E a rentezinha lá Topada Então o Lima Aqui ó O bom A gente já fez os vídeos O Lima já vai pintar Um paredão Tá ligado? Vai pintar um paredão Aí o que acontece Quando Pintar mesmo Eu venho aqui Filmo o resultado Vai vai Eu filmo o resultado E mostro pra vocês Então vai tá Na descrição do vídeo O contato Agora só fale com o Lima Se for fazer Pintar Pintar Dúvida Não tira dúvida Dúvida você tem no Google No Google e no YouTube Tá bom? Os trabalhos já tá sendo mostrados É Dúvida não Vai pintar Converse com o Lima Vai fazer uma tatuagem No bispe No peito Nas costas Onde você achar melhor Na mulher também Alguns cantam aí Que elas fazem também Tá bem Douglas aí Vou deixar também Na descrição do vídeo Tá bom? Então é isso aí Deixa o like Que foi trampo Não foi velho? Tô de trabalhar Até mesmo agora Terceiro dia Terceiro dia É porque tem bem a chuva Essas coisas Atrapalham um pouquinho E hoje eu vim de Itália Vim três horas Mas é isso aí Valeu Deixa o like topado Tchau 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 Tchau